Fala, amigo do Indigante! Pessoal, aqui é o Julandinho, sou amigo do Egeosa da 70 E hoje a gente vai fazer um vídeo muito bacana lá com o seu João Paulo Malinho Ele que faz dentro do bordão aí Amigo do Indigante! E gente muito boa lá do Paraná, ali nas cedondezas E produz, um dos responsáveis pela produção é do Indigante raçudo São Indigantes, aves que vem ganhando espaço no mercado Vem sendo citado E poucos sabem o que é um raçudo ou o que deixa de ser Então eu queria que o senhor esclarecesse para me explicar o que é um raçudo A gente vê que algumas linhagens dessas aves mais raçudas Alguns trabalhos não conseguem imprimir o mesmo tamanho do Indigante Algo que a gente já tinha ganhado, uma estabilidade bacana E muitos criatórios pelo bom trabalho desenvolvido em questão de tamanho Em alguns casos, faltava sim, falta sim, uma filologia Quando as pessoas não selecionavam Conta um pouco pra gente como aconteceu essa seleção Esse trabalho de seleção de aves mais robustas E aves com empenação diferente E com os membros mais voltados para as características dos malaios Meu amigo Churandir Do Indigante GO070 Cara, prazer estar aqui com você Fazer parte desse momento aqui no seu canal E parabenizar você pelo assunto abordado e por tantos outros Isso sim, cara, é uma coisa saudável dentro do Indigante Porque tem um punho informativo Aqui a gente consegue bater um papo bacana É diferente dos grupos de WhatsApp Quando todo mundo discute um assunto ali E não se chega a lugar nenhum Mas aqui, quem estiver assistindo É porque quer entender um pouco acerca do Indigante Raçudo E a gente está aqui para poder responder Alguns desses questionamentos Então vamos lá Quando nós começamos lá atrás E eu vou falar aqui em nome do Fabiano Cardoso Do Ronaldo Antônio Em meu nome Quando nós iniciamos esse projeto Trabalhar os raçudos Anteriormente nós éramos criadores já de Indigante E trabalhávamos os tradicionais Só que a gente via Que esse índio gigante Daquele momento já estava caminhando E indo para um lado Que nós não queríamos que fosse Que era a competição por medida Naquele momento que se vendia O que se falava era medida Nas redes sociais Eu não abrigo para ver quem tinha a galinha maior O galo maior E a coisa foi tendenciosa Para o lado da medida E foi se esquecendo muito Do racial Daquele racial Que nós tínhamos já em mente Acerca do que seria Um índio gigante Nós já Quem começou no Indigante Assistindo coisas do Youtube E via lá os vídeos Do Evandro Gazzaroli E via a qualidade das galinhas Aquelas galinhas tinham Umas características muito Fortes nelas Então nós queríamos um animal Com característica forte Quando nós tivemos contato Com essa linhagem Que naquele momento ainda Era apenas um galo Malaio grande Uma galinha grande E alguns já tinham Como índio gigante Nós olhamos para aquele material genético E falamos Olha que coisa bonita E isso está se perdendo Quem está pegando esses animais Está cruzando eles Para fazer medida E está descaracterizando Então nós tivemos A ideia De fazermos um trabalho genético Juntando essa base Multiplicando essa base E fazendo Com que o índio gigante Raçudo Fosse um trabalho consolidado Quando nós começamos Os galos já tinham Uma certa medida As galinhas também Já tinham uma certa medida Mas Tinham que ser Trabalhados ainda Tinha muita coisa Neles para fazer Tinha muita coisa Para ser lapidado E aí nós começamos Esse trabalho De fixação Dessa característica Nós traçamos Um plano lá atrás Isso foi revelado agora E alguns ficam Até bravos com a gente Mas isso foi revelado agora De algo que a gente Já em 2015 Tinha por certo Vamos fazer Uma linhagem Pura Desses animais Acasalando entre eles Para que seja Preservada Essas características Agora quando eu falo Sobre trabalho genético Não é como as pessoas Pensam Ah é só marcar Os ovos da baia É só comprar um animal Aqui Outro animal ali E juntar E estou fazendo Trabalho genético Não tem nada a ver Trabalho genético É muito além disso Eu até dou aqui Como sugestão Para que alguns Possam conhecer Um trabalho genético Estudar acerca Do projeto Genoma E do resgate Do sangue Golias Chamado Fábio Souza De Almeida Filho Veja o que ele fez Com o sangue Nelore Resgatando uma genética Que veio da Índia Quando trouxeram Os touros importados Da Índia Vieram alguns touros Entre eles Um touro Que foi chamado De Golias E foi deixado De lado E fizeram Todo um trabalho Em cima dos outros Touros Carvard Taj Mahal E esqueceram De Golias Depois de muitos anos Voltaram novamente A resgatar A genética Golias E reconstituir Aquele sangue Do Golias Porque ele imprimia Carcaça Alongamento Profundidade de costela Ele dava musculatura Ele trouxe Um benefício Gigantesco Para o Nelore Moderno Então Para saber um pouquinho Cerca de trabalho genético Dá uma pesquisada Lá No projeto Genoma Do touro Golias Os raçudos Surgiram dessa Mesma forma Já desde 2015 A gente conversa Diariamente Para ver Cerca dos acasalamentos Que precisa ser feito Que precisa ser corrigido Então Essa genética Nasceu A partir de um projeto Muito bem elaborado E é isso daí Que o pessoal conhece Hoje Como os raçudos A partir de um projeto A partir de um projeto A partir de um projeto